Olha, a galinhada foi eleita uma das melhores receitas com frango do mundo. A gente tá aqui, olha, com todos os ingredientes necessários pra gente fazer a famosa galinhada da cozinha profissional. Eu tô aqui com a Cristiane Ribeiro, que é professora em gastronomia, mas antes da gente mostrar como fazer essa receita, eu queria te perguntar da onde surgiu, Cristiane, a galinhada. Da onde é a origem? Da onde nós temos a origem aí da galinhada? Bom, a galinhada é considerada um prato típico brasileiro. Então ela chegou em Goiás, ela já existia em São Paulo, Minas, então esse é o percurso dos bandeirantes. Então foram os bandeirantes que trouxeram a galinhada pra Goiás. Mas é considerado um prato típico brasileiro. Essa técnica, na verdade, como os bandeirantes portugueses, lá em Portugal já faziam os ensopados, arroz, como eles dizem, arroz de galinha. Então já faziam lá. Então eles trouxeram pra cá e foram adaptando com os ingredientes que foram encontrando pelo caminho. Agora a gente vê muita gente fazendo a galinhada, umas ficam mais escuras, outros usam ali o açafrão. Cada um tem um jeito de fazer em casa, né? Isso foi justamente porque foram adicionando ingredientes a essa receita. Isso mesmo, foram adaptando e adaptando também ao paladar, né? Aqui nós temos o açafrão, que é a cúrcuma ou o açafrão da terra, que é muito utilizado na nossa galinhada. Outras regiões já preferem utilizar o colorau, que é feito do urucum. Então aqui, em Goiás, a maioria das galinhadas são feitas com o açafrão da terra, que é a cúrcuma. E a gente vai ensinar agora o pessoal de casa a fazer a galinhada tradicional, aquela que veio e chegou aqui no estado de Goiás nas primeiras épocas. Vale ressaltar que a nossa galinhada aqui hoje é feita com frango. Então nós vamos utilizar hoje a coxa e a sobrecoxa. Lá atrás era feito com a galinha. Então a carne da galinha, caipira, ela tem um sabor mais acentuado, né? Um sabor mais forte. É diferente do frango de granja que nós utilizamos hoje, né? Na maioria das casas são utilizados o frango de granja. O que nós fizemos de diferente aqui para realçar esse sabor, né? Dar aquele sabor da galinhada que é tão apreciada nas festas religiosas, né? Então nós fizemos aqui o caldo, um caldo artesanal de galinha. O que eu fiz? Ao utilizar a coxa e a sobrecoxa, eu desosei a coxa e a sobrecoxa, cortei em cubos grandes, né? Peguei os ossos dessa coxa, dei uma refogada, um pouquinho só de óleo, né? E entro com cebola, cenoura, salsão e alho poró. Eu refogo a cebola, venho com a cenoura, salsão, alho poró. Tá tudo murchinho já, eu venho com a água até cobrir esses ingredientes e deixo cozinhando ali uma hora aproximadamente. Para a nossa galinhada, que pode servir até seis pessoas, você vai precisar de duas cebolas médias picadas, cinco dentes de alho picados, um litro de caldo de galinha artesanal, quatro espigas de milho picadas, duas pimentas de cheiro picadas, sal e pimenta do reino a gosto, além de dois tomates pelados, 400 gramas de palmito picado, um maço de cebolinha, 400 gramas de arroz branco, 800 gramas de coxa e sobrecoxa cortada em cubos. Então a gente vai agora para o primeiro passo, tá? Que a panela, a gente já colocou aqui o óleo e agora coloca o frango, é isso? E qual a temperatura desse óleo aqui, Cristiane? Aqui pode ser uma temperatura, não precisa esperar esquentar demais, não. O barulho é agradável, né? Um barulhinho ali do frito, do frango. Então aqui eu vou colocar o frango. Gente, fica muito saboroso a utilização aqui da banha de porco, tá? Substituindo então o óleo, a gente pode colocar a banha de porco. Isso, fica bem saboroso. E a mesma quantidade. Isso. Aí eu vou deixar refogar isso daqui, tá? Esse frango tem que estar bem douradinho, para depois a gente entrar com os outros ingredientes. Olha, agora a gente vai mostrar um segredo que a Cristiane tem. Chegou no momento exato aqui desse ponto, tem que fazer alguma coisa aí, né, Cristiane? É porque o frango, qualquer preparo de frango, precisa de alta temperatura. Não dá para assar um frango em forno baixo, não dá para fritar um frango em fogo baixo. É fogo alto. Então aqui, o frango começa a grudar, né? E aqui tem um detalhe, eu tirei a pele dessa coxa, tem pouca pele, olha. Então o frango começa a grudar no fundo da panela. Então eu já estou aqui com o meu caldo de galinha do ladinho e vou só pingando. Eu não quero colocar muita água aqui. É só para soltar esse fundo da panela. E aos pouquinhos ele vai dourando. Porque quando eu tenho a carne aqui sem a pele, é uma carne que vai demorar mais e ficar douradinha. E na aparência do prato, se você deixa o frango branqueiro, fica feio. Então nós vamos fritando aqui devagarzinho. E esse fundinho que vai formando aqui no fundo, eu vou deglaçando com os pinguinhos do líquido. Ele vai amolecendo isso que está bem crocante ali e vai dando a cor ali para o frango, né? Nós vamos retirar agora esse frango, como eu comentei, com a galinha caipira que tem aquela carne mais tenra. Então não retira, refoga bem a galinha e já faz tudo aqui. Eu particularmente gosto de tirar esse frango, porque eu vou entrar aqui agora utilizando essa gordura que ficou, eu vou entrar com a cebola e com o alho. Vou deixar essa cebola dar uma murchadinha. Precisa ficar dourada ou só murchar? Não, só murchar. Só para tirar o líquido dela, para não atrapalhar aqui nos grãos do arroz. Aqui, pessoal, tem uma questão. Tem quem goste da galinhada bem molhadinha, aquele ensopado. Para ser... Como se fosse um risoto. Isso. E tem a galinhada mais soltinha. Eu vou fazer aqui a que fica mais soltinha. O que faz ela ficar mais soltinha? Eu tirar esse líquido da cebola aqui, entro com o arroz e refogo bem esse grão do arroz. Ele vai refogar bastante, vai ficar assim, meio que translúcido os grãos. Aí que eu vou entrar com os demais ingredientes. Então nós vamos entrar agora com açafrão. Esse açafrão é um açafrão caipira mesmo, não é um açafrão desses que a gente compra industrializado. Então eu não vou colocar muita coisa aqui para não ficar tão forte. É só mesmo para dar uma coloração. O açafrão, ele dá o gosto ou é mais para a cor? Ele dá gosto. O colorau não dá tanto gosto, mas o açafrão dá. Já com o milho, que é muito apreciado aqui na nossa região. E aí a gente já entra com aquela questão de colocar os ingredientes aqui do estado, nativos, que as pessoas gostam. Isso mesmo. Aqui em Goiás existem as famílias que gostam muito de utilizar o pequi, né? E dá para fazer o mesmo processo utilizando o pequi. E aí no local aqui do milho, nesse mesmo processo, a gente colocaria o pequi. O pequi, para dar uma refogada nele também. Aqui eu vou entrar com o arroz. Agora, veja que já está grudando o arroz lá. Já está no momento de eu entrar com os ingredientes que soltam um pouco de líquido. Que é o tomate. Estou utilizando aqui o tomate sem pele. Os pimentões, que eu usei aqui o pimentão amarelo e o vermelho. Eu acho que o pimentão dá um saborzinho agradável. Sem dizer que fica muito bonito. Fica bonito. E o que é o pimentão verde, ele é mais indigesto. As pessoas que têm um probleminha aí com o pimentão, o vermelho e o amarelo têm mais tolerância. E eu vou colocar aqui também a pimenta de cheiro. Gente, a pimenta de cheiro, muita gente tem dificuldade em ingerir a pimenta de cheiro. Ela é quase igual um pimentão. Para muitas pessoas, ela é torna indigesto. Então, você pode colocar também a pimenta bode. E substituir ela. Mas a gente repara que ela fica bem perceptível aqui no meio de tudo. Isso. Agora, eu já vou colocar aqui meu caldo de galinha, porque já está grudando muito lá no fundo. Para não ficar com sabor de queimado. Então, aqui, nesse recipiente, tinha meio litro de caldo de galinha. Eu vou precisar de mais. Eu preciso cobrir esse arroz. Então, pega aqui para mim mais meio litro. Vamos ver aqui a quantidade que nós vamos colocar. Tem que ser até cobrir ali o arroz. Ó. Até cobrir. Certo? O que que acontece? Eu vou deixar esse arroz ter um pré-cozimento. Ele vai começar... Na hora que secar essa água, eu vou precisar de colocar mais líquido. Quando eu for colocar mais líquido, que eu vou entrar novamente com o frango. Nós já colocamos a pimenta, né? A pimenta de cheiro. O frango, eu tinha temperado um pouquinho de sal. Deixei ele marinando no sal. Pimenta e um pouquinho de vinho. Tá, gente? Um vinho branco seco. Ele estava marinando antes de a gente fritar. Bom. Agora eu vou acertar o sal. Como eu coloquei pouco sal no frango, eu vou olhar aqui o sabor, né? E vou acertar o sal e a pimenta do reino. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui como que nós estamos. Aqui o sal é a gosto, como eu comentei, né? Para mim ainda falta muito sal. Depois a gente experimenta de novo. Tá vendo que agora, como tá com fogo alto, já secou um pouco do líquido? Ó, já reduziu um pouquinho, né? Nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar o fogo. Como eu tenho aqui o fogo mais alto e o menor, eu vou apagar o fogo grande e vou tampar. Tá? Até que seque totalmente esse líquido, tá? Então eu vou pegar aqui a minha tampa, vou tampar a panela e vou abaixar o fogo. Então eu vou voltar com o meu frango. Vou misturando ele aqui. Porque aqui o frango, como eu comentei, eu fiz ele sem pele, né? Porque eu tô atendendo aí o pessoal também que tá fugindo um pouco do colesterol, né? Então eu fiz ele sem pele e ele não fica tão escurinho. Mas você vê que ele tem aqui o douradinho. Se eu tivesse colocado ele no início, ele ia ficar muito sem cor. Agora eu preciso de mais líquido aqui pra dar ponto, né? Pra chegar no ponto correto pro cozimento do grão. Então aqui eu vou adicionar o restante. Então acaba que eu utilizei, olha, um litro do caldo. Né? Pode ser que eu ainda precise mais líquido aqui. Aí a gente tem que olhar na finalização, porque depende muito da qualidade do grão, né? Se é um grão mais novo ou não. Então a gente vai olhar depois se eu preciso de mais líquido. Mas aí eu já posso adicionar água mesmo. Não precisa ser o caldo, que eu já entrei com um litro de caldo de galinha. Já vai dar pra realçar bastante. E agora a gente vai ver se chegou no ponto ali, né? De tirar. A gente tem um pouquinho de líquido, tá? Você pode prestar atenção aqui que tem um pouquinho de líquido. Mas eu vou entrar agora com o meu ingrediente aqui, diferenciado, que é o palmito. E é exatamente nesse ponto. Não pode passar disso, porque talvez não tenha um líquido suficiente pra você colocar, né? Sim. Eu gosto de colocar na finalização. Porque aqui a gente tem o calor suficiente pra saborizar aqui esse palmito, mas não precisa ficar cozinhando. O palmito é um ingrediente que não precisa ficar cozinhando, né? Como eu comentei com você, ó. O meu arroz, ele é mais soltinho, ó. Não tá ensopado. Tá? Então é questão de gosto. Se eu quisesse ele mais ensopado, eu ia colocar uma quantidade maior de líquido, né? Pra ele ficar ensopadinho. Eu gosto mais dele assim, tá? Não tá totalmente seco, mas também não tá ensopado. Ele tá solto, tá vendo? Eu ia comentar exatamente agora. Ele não tá seco, né? A gente tem o líquido ali, mas ele não tá... É aquele arroz como risoto, por exemplo? Não. Não tá como risoto. Porque eu refoguei bastante o grão, justamente pra ele não ficar com aquele amido e engloçar muito caldo e ficar empapado. E chegou agora o momento mais aguardado. Inclusive, já fui servido aqui pela Cristiane e eu tava observando justamente o seguinte. Já tem todos os legumes, já tem aqui tudo o que precisa pra uma refeição, né? Então a galinhada é uma refeição completa. Isso mesmo. Ela é uma refeição completa. Nós já temos aí os legumes, tem a carne. Então é um prato completo. Não precisa de muita coisa. Então vamos experimentar? Isso, vambora. O bom aqui é que tanto o arroz quanto o frango, eles estão bem macios, né? Eu vou terminar de comer. Eu tenho certeza que você em casa aprendeu direitinho a receita, vai fazer aí também. Só que tem uma fã aqui do Oloares. Assiste todos os dias. Queria até levar uma marmita pra ele, né? E se eu pudesse, eu mandaria uma marmita pro Oloares. Eu sou realmente fã. Sempre que eu posso, estou assistindo o programa. Então tá aí. Já que o Oloares não tá aqui, quem vai comer sou eu. Até a próxima, gente. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto